Algumas pessoas, depois de perderem uma grande quantidade de peso, ainda se enxergam como alguém gordo. Isso é o que a gente chama de gordura fantasma. Tem pessoas que perdem um membro, por exemplo, perdem uma mão, perdem o braço e continuam sentindo aquele membro. A gente chama isso de membro fantasma. Mas tem algumas pessoas que ainda se enxergam como acima do peso mesmo depois de emagrecer. Isso é a gordura fantasma. Por que que isso acontece? Por que que a gente se vê, muitas vezes, diferente do que a gente é? Bom, quanto ao peso, o peso é algo quantificável. Você vai subir na balança e vai aparecer ali um número. Mas a nossa autoimagem não é tão simples e ela não pode ser medida com um número. Então, muitas vezes eu estava no consultório e uma pessoa com anorexia chegava ali, uma pessoa muito magra, muito mais magra do que eu, muitas vezes mais magra do que eu, e ela falava pra mim assim, eu quero ser tão magra quanto você, doutora. E aí eu subia na balança, mostrava o meu peso, e aí a pessoa subia na balança, o peso dela era 20 quilos, 30 quilos menor que o meu, e ela falava, não, eu não sei o que você está fazendo, mas isso aí está errado. E você está me enganando. Então, a autoimagem, ela é muito diferente da nossa imagem real. Pessoas com desordem obsessiva compulsiva, elas têm maior dificuldade de perceber o que é real do que é imaginário. O transtorno desmórfico corporal tem uma ligação muito grande com o transtorno obsessivo compulsivo. Então, essas pessoas precisam ser encaminhadas pra aconselhamento, pra terapia. E durante a terapia, a pessoa passa a se perceber melhor, e ela passa a olhar pro corpo como um todo, e não como diferentes partes, porque é muito comum a pessoa ficar olhando pra barriga, nossa, minha barriga está grande, ou pros seios, nossa, meus seios não estão normais, ou aqui, ou aqui, ou aqui, enfim. Então, a pessoa vai aprender a se olhar como um todo, não uma pessoa como uma característica. De conseguir conviver com os outros harmoniosamente, com o meio ambiente, harmonia... Então, a pessoa vai aprender a se olhar como um todo, não um todo, não um todo, não um todo, não um todo. Então, a pessoa vai aprender a se olhar como um todo, não um todo, não um todo, não um todo. Então, a pessoa vai aprender a se haz um todo, não um todo, não um todo, não um todo. A pessoa vai aprender a se olhar como um todo, não um todo, não um todo. A pessoa vai aprender o que não significa o